Heli Solutions, atenção agora que se você não quer comprar um helicóptero, se você quer comprar uma cota compartilhada de um helicóptero, é isso? É, a Heli Solutions o que que ela é? Ela faz o compartilhamento de aeronaves, tá? O que que é isso? Se você não tem um uso pra comprar o seu próprio helicóptero, o que que é não ter uso? É você comprar um helicóptero, pouco uso e deixar ele parado, tá? A Heli Solutions trouxe ao Brasil o sistema de fracionamento, chama-se Fractional Ownership Program, né? Com isso você consegue otimizar o uso da aeronave. Uma pergunta que eu nunca fiz, eu já falei várias vezes sobre a Heli Solutions, hoje eu vou mostrar pra você a central de administração, a terminal do satélite, é legal pra caramba, os caras aqui são organizados, viu? O cara voa 15 horas por mês, não é isso? 15 horas por cota. E tem direito a voar por cota. Se eu voar assim que eu posso vender minhas 10? Não, vender não. Não, emprestar você pode. Eu posso vender pro cara e diz que eu te emprestei. Não, aí não. Pode, entendeu? Não, eu empresto pra um amigo meu que tá ali, cobro dele uma horinha aí. Aí é um problema teu com o teu amigo. Tudo bem, eu posso acertar com ele, não posso? Posso, é? Difícil. Não pode, não pode. Não pode fazer isso. Então, vem cá, aqui é o escritório da Heli Solutions. Não, sabe por que eu perguntei isso? É. Pô, tô lá, tenho disponibilidade 15 horas. Mas você não paga. É a grande vantagem, você só paga o quanto você voar. A disponibilidade é bloco de disposição. Tá. Ou de disponibilidade. Você não voa, você não paga. Essa que é a grande vantagem. É a mesma coisa, enquanto você tiver o teu helicóptero parado dentro do hangar, ele não gastou combustível, gastou? Não. Não, é a mesma coisa na Heli Solutions. O helicóptero é seu, a administração é nossa. Um helicóptero, por exemplo, como o Robson 44, que eu adoro, amo de paixão e tal, quanto gasta por mês? Total, voando às 15 horas. 6 mil reais. 6 mil reais por mês? 5.700 reais é a média que o nosso cliente tem lá. Eu não tenho que pagar piloto, combustível, porcaria nenhuma. Não, tudo incluso. Esse é o sistema. O que quer dizer que com 6 mil reais por mês o cara pode falar que é dono do helicóptero? Pode não, ele é dono. Ele é dono, né? Ele é dono do helicóptero. É, legal. E aqui, o que a turma está fazendo? Aqui é tudo equipe, administração, vendas. Ah, tá legal. Você tem toda a parte de diretoria, que todo mundo trabalha junto, aqui não tem salinha fechada. Ah, quer dizer, tudo num ambiente só? Tudo num ambiente só. Pra ninguém fazer nada errado? Não, pros problemas serem resolvidos o mais rápido possível. Ah, valeu. Não fica aquele negócio de burro. Esse é o Alan, eu já conheço ele. Esse é o Alan, é o presidente da empresa. Esse aqui é o Alan, é o presidente da empresa, tudo bem? É o presidente da empresa. Vai lá, Alan, como vai? Prazer em ver você, tá bom, galera? Tudo bem, ele é o presidente da Heli Solutions. Vamos lá. Aqui nós temos a central de atendimento, onde são 12 posições, é aquele 0800 que você vai ligar pra reservar o teu helicóptero. Elas estão reservando o helicóptero agora? Então, vão. O cliente ligando falando que vou voar amanhã, vou voar daqui a pouco. Amanhã, tá a hora e tudo. Agendamento. Agendamento. Ah, que legal. E ali embaixo, o que é aquela salona lá? Aqui é o controle da frota. É o centro de controle operacional da frota. Que legal. Então, aqui nós temos a visão e o controle de toda a frota. Quem tá voando, todos os planos de voo são feitos aqui. Boa tarde, boa tarde, tudo bem? Nunca tinha entrado aqui. Eu vou apresentar o Júnior, que é o nosso responsável. Fala, Júnior, como vai? Eu falei com você, inclusive, esse fim de semana. Isso aí. Ele me deu um apoio muito bacana esse fim de semana. Me mostra aqui, Júnior, vem cá. Tem algum helicóptero seu voando? No momento não. Pousaram um tempo, mas eu tenho um backup de todos os voos. Ah, mostra pra mim, então. Aqui é o seguinte, a foto do radar, condição meteorológica atual. É isso? Animação do satélite. Exatamente. Ok. A imagem fornecida pela Weather Channel, né? Dá pra ver, nós estamos mais ou menos aqui, São Paulo aqui. Tem um pouquinho de nuvens, nada grave. As câmeras do hangar, controle do hangar, não é isso? Exatamente. E cadê o backup das aeronaves voando? Aqui nós temos o radar, que é uma coisa muito importante. Aqui você tem um mapa, Ilha Bela, é isso? Que é Ilha Bela. Não, mas aqui é um radar meteorológico. Não sei, aqui é a Ilha Bela, né? Ilha Bela, exato. E aqui você tem onde tá chovendo. Onde tá chovendo agora, Júnior? São Paulo tá aqui. São Paulo tá aqui, Guarulhos, na região de Nazaré. No sul de Minas, aqui, ó. Tá tudo chovendo. Tudo chovendo e você tem a intensidade da chuva. Então, como tá azul e amarela, tá de fraca pra moderada? Isso. Pra forte? Pra forte. Mamma mia. Quer dizer, então... Isso é online, né? Joanópolis tá... Bom, aqui em Varginha tá feio o negócio lá. É online isso? Online. Bragança tá limpo? Tá limpo. Que bom, legal. Então, eu vou pra Angra. No nosso caso aqui, as aeronaves são rastreadas. Ah. Então, eu tenho contato com o piloto via rádio, tenho posicionamento pro satélite da aeronave e tenho radar. Então, se ele vai fazer pro de Angra, por exemplo, vai passar através de São José. Sim. Se eu ver que São José tá meio ruim, comandou, alterna um pouquinho, vai pro Caraguá, vai pro litoral. Isso eu tenho aqui. Para. Presta atenção no que eu vou falar. Gente, eu não sabia disso. É? Eu tô falando como piloto. Imagino você, passageiro, que tá voando comigo. Eu sou piloto. Pá. E tem esse apoio de solo. Eu tô na dúvida com alguma coisa, eu tô indo pra uma rota, eu passo um rádio pra ele, ele responde aqui, é isso? Nesse daqui de baixo. Esse aqui, ó. Essa é a nossa... Júnior, tô indo pra Bragança, tô sentindo que o negócio aí tá ruim. Como é que tá aí no seu radar? Ele olha e fala... Não, não. É só a visibilidade restrita. Pode ir mesmo, tá tranquilo. É isso? Isso. Já aconteceu? Já aconteceu. Acontece todos os dias. Ah, mudou a foto. O que aconteceu? Limpou. Agora tá fazendo a foto nova. Ah, entendi. Não é que limpou. Não limpou. Não limpou. Isso ele vai atualizar. O radar, ele faz... Qual é o processo dele? Ele dá seis giros em 360 graus em seis níveis. Pra ele avaliar a altura da nuvem e o tipo de nuvem. Ah, então ele me dá o vertical profile, que chama, né? A altura da nuvem, a base e o topo e a intensidade. E aonde ela está localizada? Olha, começou a montar já as nuvens. Olha lá. Tá vendo? Ó, você passageiro não tem noção do que é voar numa aeronave assistida por esse sistema aqui. É muito mais seguro. Isso é inédito no Brasil. É mesmo, né? Não tem ninguém que tenha assistido. Ó, acho que só terminar o São Paulo lá em Congonhas é que tem uma sala de radar com esses centros meteorológicos. Centros meteorológicos. Que legal. Parabéns, Júnior. Gostei, viu? Viu? Legal. Isso é voar com o Helly Solutions. Helly Solutions 6990-5000 ou o nosso site www.hellysolutions.com.br. Você vai voar mais barato, com muito mais segurança, mais tranquilidade, sabendo que está seguro aqui por uma turma de profissionais. Que, aliás, esse aqui é um piloto, né? Conheço você. Da onde, hein, Pargas? Esse aqui é um piloto. Vem cá, aproveitando. Quantas horas você tem de voo? Não mente. Estou beirando as 3 mil, né? 3 mil horas de voo. E você é piloto aqui da Helly Solutions. Que máquinas você já voou? Daqui todas. O que que é todas? Róvis 44, Colibri. 22, Colibri, Esquilo. Jet. Jet Ranger. Um Augusta. Um Augusta. Um avô pra caramba já. Um avião. Esse aqui é um piloto da Helly Solutions. Obrigado, Pargas. Nada. Prazer te ver. Tchau. Viu que os caras aqui voam muito e voam muitas aeronaves. Então, significa aumento de segurança, confiabilidade. Quer dizer, não só o piloto tem que ser bom e bem treinado, como também tem que ter apoio de solo, como tá vendo. Tudo, tudo. É o único no Brasil que tem isso daqui. Falou? Exatamente. 6990-5000. É o telefone da Helly Solutions ou o site www.hellysolutions.com.br. Você vai adquirir uma cota de um helicóptero, pode ser de 44, do Colibri, do B3 e agora do Bell 430. Que delícia. Vinda, né? Liga, vai.